Depois de um longo período de ausência, estamos de volta ao canal físico e meteorologista Rodrigo César. A laninha deverá voltar no segundo semestre do ano. Conforme eu tinha previsto, o fenômeno climático e oceânico El Ninho está com os dias contados e na minha previsão iria dissipar entre os meses de maio ou junho de 2024. Então, essa previsão deve se confirmar. Depois, o Pacífico vai entrar em um período de pelo menos dois meses de neutralidade para depois se configurar um novo episódio do fenômeno climático e oceânico Laninha. O que é que podemos esperar, então, para o final do ano em termos de clima no Brasil? De uma forma geral, o que nós observamos de forma mais clara com esse episódio vivenciado do fenômeno climático e oceânico El Ninho foi de temperaturas bem acima da média. O fenômeno que se configurou por volta de agosto de 2023 levou o país a várias ondas de calor. Então, o país inteiro sentiu com temperaturas muito acima da média. Em algumas localidades do interior do Nordeste e do Norte do Brasil no final do ano passado e já em 2024 alguns locais registraram temperaturas de até 5 graus acima da média. Então, a tônica desse forte episódio do fenômeno El Ninho foi as temperaturas muito elevadas. A perspectiva com a Laninha é de temperaturas mais amenas. Com o El Ninho, a temperatura em grande parte do Brasil varia de normal acima da média. Com a Laninha, a perspectiva é variar de normal abaixo da média. Nos próximos vídeos nós vamos abordar mais características e impactos que o novo episódio do fenômeno climático e oceânico Laninha que, repito, deverá se configurar no segundo semestre de 2024 trará para as diferentes regiões brasileiras. Por alguns problemas técnicos estive ausente mas vamos voltar agora com tudo no nosso canal e contando sempre com o seu apoio que é nosso parceiro no canal físico e meteorologista Rodrigo César. Compartilhe, comente, se inscreva em nosso canal. Um forte abraço a todos.